Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Srs. Deputados do Governo. Se o direito constitucional à habitação já é há muito uma exigência central, agora com a situação atual esta existência torna-se ainda mais urgente e incontornável. O orçamento tem de dar respostas concretas aos problemas que estão colocados e é nesse sentido que o PCP apresenta as suas propostas. Propomos o regime excepcional de pagamento das rendas, reduzindo o valor da renda em situação de perda de rendimentos, com a devida compensação aos senhorios, mas sem subsidiar rendas especulativas. Propomos a proteção dos inquilinos também no regime extraordinário que deve ter a continuidade assegurada em 2021, com a suspensão de cada sociedade, a oposição à renovação de contratos, etc., defendendo o direito à habitação. Propomos um reforço de verbas no apoio aos jovens para o acesso à habitação, transferindo um montante de 25 milhões de euros para financiar o programa Porta 65 Jovem. Propomos a defesa e mobilização do património público com todos os imóveis com condições adequadas para uso habitacional e que não devem ser vendidos porque fazem falta para responder às necessidades. Srs. e Srs. Deputados, Srs. Deputados do Governo, o direito à habitação é para cumprir a Constituição de Abril, é para cumprir, aprova-se as propostas do PCP, dê-se resposta aos problemas que estão criados. Muito obrigado.